Muitas pessoas comentam por aí que o Nintendo Switch é um videogame fraco e que só tem jogos com gráficos feios e que não vale a pena justamente por conta disso. Mas será que realmente isso é verdade? Será que o Nintendo Switch não consegue oferecer games com visuais bonitos no fim das contas? Bem, nesse vídeo aqui eu venho mostrar alguns dos jogos que levam o Switch ao seu potencial máximo e que são lindíssimos no híbrido da Nintendo, e que sem dúvidas merecem muito a sua atenção, não somente por conta do visual, mas também porque são bons jogos. E lembrando que se você está chegando no canal através desse vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lost, já se inscreve aí no canal para fortalecer e não perder os próximos lançamentos, deixa o like aí que ajuda demais, e também seja um membro aqui do canal para ter regalias exclusivas e de quebra apoiar muitos conteúdos. Mas então, bora para o vídeo? Eu separei aqui 7 jogos muito bons do Nintendo Switch e que provam que o console consegue sim oferecer ótimas experiências mesmo tendo um hardware limitado. Ah, e antes de qualquer coisa, eu sei que o Nintendo Switch não oferece gráficos e visuais em 4K, e na sua grande maioria os jogos rodam a 30fps, diferente dos consoles mais atuais que nós temos hoje em dia. Mas algo que eu sempre vejo que não faz o menor sentido é esse tipo de comparação, já que assim, tipo, olha o tamanho do Nintendo Switch e olha o tamanho, por exemplo, do Playstation 5. Tipo, é uma diferença absurda. E mesmo aqueles PCs portáteis que estão saindo recentemente, como o Steam Deck e alguns outros também não chegam no nível dos consoles top de linha que nós temos no mercado. E tá tudo bem, sabe? São propostas diferentes e para públicos diferentes. E quem compra o Switch já tem uma boa noção do que esperar de acordo com o que ele oferece. Mas é interessante também eu comentar isso aqui antes de partir para os games, porque eu sei que pode vir um ou outro aí e falar que o Switch só tem jogo ruim, que só tem jogo feio e não sei o que. Enfim, já tô deixando isso aqui registrado para a gente poder falar de fato dos games que fazem o Switch fritar. No bom sentido, com gráficos e visuais sensacionais para o console. E vamos lá, para o primeiro aqui da lista e por mais que eu saiba que o ponto alto do Nintendo Switch são seus exclusivos, eu vou falar aqui de um multiplataforma para começar e que impressiona demais pela experiência oferecida para os donos do Switch, que é o Bright Memory Infinite. Esse jogo aqui foi lançado também para o Playstation 5, Xbox Series e PC. E impressiona não só por ter uma versão para o Nintendo Switch, mas também pela forma como ele foi desenvolvido, já que ele foi criado por um estúdio indie pequeno, com o intuito de criar um game com alto nível visual e que mescla muito bem o FPS com elementos de hack and slash e parkour. O único problema que eu senti com o Bright Memory é na duração, já que o jogo pode ser zerado ali em umas 4 horas de gameplay. Mas como o intuito é falar sobre a parte técnica, ele dá um show em todas as plataformas que tá disponível. E no Switch isso não é diferente, já que ele roda em Full HD no modo TV e em 720p no portátil. E o tiroteio desenfreado de Bright Memory Infinite não deve em nada para as outras versões do jogo, tudo muito fluido e rodando ali sem nenhuma queda de frame rate. E eu prefiro justamente a versão do Switch pela praticidade que o console oferece, já que a gente pode jogar tanto na TV quanto no portátil. E que com certeza é um jogo indispensável para um dono de Switch e para quem curte um FPS e um bom hack and slash no mesmo jogo. Agora falando de um outro jogo multiplataforma, mas que foi lançado como um exclusivo do Nintendo Switch, esse é o Monster Hunter Rise. Essa nova versão do game de caça de monstros da Capcom com certeza é um prato cheio para quem procura. Um ótimo RPG de ação para se jogar tanto sozinho como com os amigos. E para aquela galera que gosta de ficar horas e horas e horas à frente do videogame com um ótimo sistema de farm. E aqui no Switch ele tem visuais maravilhosos. Na verdade, Monster Hunter sempre foi um jogo que dava para a gente ter ali uma noção do que um console da Nintendo poderia oferecer na questão técnica. Foi assim lá com o Wii, com o Nintendo 3DS e no Nintendo Switch ele continua cumprindo esse mesmo papel. E mesmo no meio de batalhas frenéticas com monstros gigantes como o Magna Malo, por exemplo, nós temos uma boa noção de que o hardware do Switch consegue oferecer ótimas texturas e visuais de ambiente, mesmo tendo ali mais de 6 anos de idade. Então se você curte um bom RPG de ação com multiplayer para jogar com seus amigos e com visuais belíssimos no Switch, definitivamente Monster Hunter Rise é uma ótima escolha para você. E o último multiplataforma que eu vou citar nesse vídeo aqui é ele, o Doom Eternal. Esse aqui que é o pai dos FPS junto com Wolfenstein foi lançado com um pouco de atraso no Switch em relação às outras plataformas, mas a espera com certeza valeu muito a pena. Já que o trabalho de conversão que é a Panic Button, um estúdio que é muito conhecido por trazer portos de jogos pesados para o Switch, como o The Witcher 3 que também é muito impressionante no console, é uma das maiores provas daquele ditado de que quem quer fazer alguma coisa dá um jeito. Essa versão de Doom Eternal, apesar de rodar em 30 FPS diferente dos 60 que as outras plataformas oferecem, é extremamente fluida e com gráficos que até mesmo eu duvidei que rodariam no Switch. E convenhamos que matar demônios com uma ótima performance no aparelho portátil é uma das coisas mais satisfatórias que existem. E pela quantidade de promoções que Doom Eternal já esteve e entra eventualmente, é um dos jogos mais que obrigatórios para todo dono do Switch e que curte um bom shooter com muita qualidade. Agora deixando de lado aí os multiplataforma e passando para os exclusivos, uma das masterpieces do videogame tanto em gameplay quanto na parte visual é o Luigi's Mansion 3. A terceira jornada de Luigi sendo um caça-fantasmas para salvar os seus amigos, é um dos jogos mais incríveis que eu vi rodando no Nintendo Switch, e que por muitas vezes parece mais uma animação da DreamWorks ou da Pixar ao invés de ser um jogo de videogame. Tudo é muito bem polido e agradável aos olhos, tanto na TV quanto no modo portátil, e é uma das minhas recomendações principais para quem é dono de um Nintendo Switch OLED, já que com a qualidade de tela que o console oferece, o Luigi's Mansion é perfeito para você. E é claro que não dá para falar de um console da Nintendo e não falar de Mario Kart. Apesar do Switch não ter um jogo único da franquia para chamar de seu, Mario Kart 8 Deluxe consegue impressionar ainda mais por ser um game de Wii U, e que com os aprimoramentos apenas que ele recebeu na sua versão de Switch, ainda o torna extremamente atual, e que consegue ser muito melhor do que diversos jogos que saíram depois dele, mesmo com quase 10 anos desde a sua versão original lá do Wii U. E por mais que ele seja ali só um remaster, o game roda no máximo aqui no Switch, com resolução Full HD, 60 FPS, e recentemente recebeu diversas DLCs para adicionar conteúdos extras, como novos personagens, veículos e pistas dos games clássicos de Mario Kart, que foram lançados aí para outros consoles da Nintendo. E com esse combo gigantesco de coisas, não é difícil de entender o porquê que o Mario Kart 8 Deluxe é o jogo mais vendido da plataforma, com mais de 40 milhões de unidades vendidas. Já que quando se trata de qualidade de conteúdo e de primor técnico, ele é uma joia dentro da biblioteca do Nintendo Switch. E citando aqui mais um Mario na lista, e o último diga-se de passagem, eu acho bem óbvio que Super Mario Odyssey iria estar nessa lista. Ele foi lançado no mesmo ano de lançamento do Switch, lá em 2017, mas mesmo assim ainda mantém o posto de ser o jogo mais bonito da franquia do bingodudo da MIG-N até hoje. Em termos gráficos, Super Mario Odyssey apresenta um estilo visual vibrante e colorido, que combina elementos dos jogos clássicos do Mario, com os mais recentes lançamentos da parte 3D da franquia, como o Mario Galaxy, por exemplo. O título também consegue utilizar todas as tecnologias do Switch, para oferecer gráficos em alta resolução, animações suaves rodando a 60 FPS, e cenários detalhados em conjunto de uma experiência bem imersiva, por conta de todas as outras features que o console oferece, como o HD Rumble e o uso dos sensores de movimento, para poder melhorar ainda mais o que nós já esperamos de um jogo do Mario. Então não é à toa que todo mundo cita o Mario Odyssey como o primor da indústria dos games, não só por conta da jogabilidade sensacional que ele dá ao jogador, mas também pela forma como a Nintendo consegue pegar um hardware simples, como é o Switch, e criar visuais belíssimos como esse jogo aqui nos traz. E antes de nós partirmos para o último jogo da lista, eu queria deixar aqui algumas menções honrosas de jogos que tem um primor técnico muito bom no Switch e que também merecem a sua atenção. E sim, eu sei que coloquei um jogo aqui no Brasil, porque colocar esse jogo aqui na lista era muito previsível, mas não dá para falar de Nintendo Switch e não mencionar The Legend of Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Eu acabei colocando os dois jogos aqui no fim da lista porque a diferença gráfica deles não muda muito, já que eles foram feitos na mesma engine e para o mesmo videogame. Mas apesar do primeiro ser apenas uma conversão de um jogo do Wii U para o Switch, eu me lembro muito bem de como era impressionante nós termos um jogo com o escopo do Breath of the Wild, tendo um mundo completamente aberto e vasto com mecânicas e físicas extremamente detalhadas rodando num console com hardware portátil. Já que ali em 2017, o console de mão principal da Nintendo era o 3DS, o salto que foi dado de uma plataforma para outra foi gigantesco em todos os aspectos. E mesmo que seis anos depois, o hardware do Switch seja bem fraco quando a gente compara com um dos outros consoles, é ainda mais impressionante ver como ele consegue rodar o Tears of the Kingdom da maneira que ele roda, sendo que a continuação teve ainda mais implementações de cenários, dando três planos principais para serem desvendados e ainda mais possibilidades para o jogador explorar o vasto mundo de Hyrule. Então tendo tudo isso em mente, eu sempre me pego pensando no que a Nintendo vai criar em seguida em relação às inovações tanto de gameplay quanto na parte técnica do seu próximo console, já que o que foi feito com esses The Legend of Zelda no Nintendo Switch é algo absurdo e o futuro dessa série aqui consegue ser ainda mais brilhante do que já era anteriormente. Mas enfim galera, esse aqui foi o vídeo comentando e mostrando para vocês aqui vários jogos do Switch que impressionam muito pela sua parte técnica e provando que o console consegue sim trazer games com visuais muito bonitos mesmo tendo um hardware limitado. Mas enfim, eu acabei deixando algum outro fora da lista? Deixa nos comentários para a gente continuar essa conversa e lembrando que se você viu o vídeo até aqui, deixa o like que fortalece demais, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e considere se tornar um membro aí no canal para poder apoiar ainda mais os conteúdos aqui. Mas enfim galera, tamo junto demais, valeu, falou e até o próximo vídeo!